Oi rapaziada sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo desta vez rapaziada vai fazer aqui uma reação ao Valentim Barco é um jogador que tive nos últimos dias apontado como possível reforço da Bifica há 5 dias que ele já estava fechado com uma enchercer City fazer um alvinho uma história dessas assim a rapaziada é isto de apenas 19 anos é um jogo muito novo e que ele joga pelo lado o Boca Juniors é lateral esquerdo tanto é um jovem muito 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 promissor portanto rapaziada se vocês gostarem desta reta expõe a copos no like expõe a copos no subscrever no canal ative o sininho para vocês sobre as notificações do quando eu gostar vídeo rapaziada o primeiro link da descrição deste vídeo é este vídeo que eu vou fazer agora da reação do Valentim Barco o segundo o meu Instagram sigam por lá portanto esse rapaziada sem mais emoções let's go e eu vou ter que ter 90 anos eu sou mais novo mais novo na mais velho do que ele e o cruzamento e não é o avançado tava bem posicionado eu acho que a gente vai fazer corte eu acho que a gente vai fazer corte o pê e aí o assunto é rápido em controlo e pelo clico também é muito sensível ele não é um jogador de agarrar na bola e ficar 1,2,3,4 de que chegar à linha e cruzar é um jogador extremamente rápido não é esse, ele é um jogador bem equilibrado tanto pessoalmente com uma festivamente que eu estou a ver aqui, está com uma caneta gostosa ela é bom de festivamente papelhosa é um chantismo corde, corte o carrinho lá boa da bombaia fluidez eu lancei ele a trabalhar oficialmente na igreja de juniors ok mais um corde rapaziada é um jogador que eu gosto é novo tem apenas 19 anos e acho que ele tem muita habilidade tem muito potencial para ir à frente e acho que assim se realmente o City já contratou ele e emprestou ele por enquanto ao Boca Juniors eu não sei só sei que ele tem qualidade, a minha coisa que eu tenho para dizer é que eu acho que ele tem qualidade suficiente para ir para um Benfica porque ele é muito decisivo pelo que aqui estou a ver, faz cortes de carrinho perfeitinhos e acho que pode vir agarrar lugar aqui neste no nosso Benfica visto que nós estamos com extrema dificuldade em encontrá-la atrás de jeito não é que o vou a Juracec é nao sejam males rapaziada este vídeo rapaziada quando vocês viram para este vídeo rapaziada tem que eu para dizer a compra muito de um barquinho do mundo promissor muito bom defensivamente gosto e custe muito de ouvir aqueles cortes de carrinho acho que é o jogador com muito potencial final eles de 19 anos e não sei se você já fez alguma coisa de verbal boca e júnior mas penso é para que o andar pesquisar acho que em somente já não sei se o em si que emprestou o bom de embarque ou bocadinho por dois anos o que por uma época o lixo até janeiro não sai mas enfim acho que é um bom jogador tem muito potencial para ir a frente eu acho que seria uma boa opção para o benfica mas é bem rapaziada portanto na descrição se inscrever para estar curtindo no like subscrever é passarinho para vocês a notificação do quando puxar o vídeo rapaziada a primeira linha da descrição é este vídeo do valentino barco ponto é uma grávida como para lá até o próximo vídeo e é a minha casa é atrevida carinha assim é divertida a vez um pouco esta vertida não segura con encontrosa a ida e me chique de gilho a semilla e te lleno de leche la mejilla e querida e te lavar de niña pero sabemos que eres bandido Tchau, tchau.